Olá, eu falo aqui da redação do Jornal Cruzeiro do Sul e ao meu lado está o dourado e prateado André Nascimento, hoje diretor técnico do Uni Volley Tapetininga. Antes deixa eu explicar, porque eu falei dourado e prateado. Para quem não sabe, o André é campeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei e vice-campeão também. Isso foi em 2004 em Atenas, o ouro, e a prata em Pequim, 2008. É isso mesmo? Isso mesmo. Prazer estar falando contigo. Prazer é todo nosso. Está tudo certo. Essas foram as principais medalhas, né? Olimpíada, enfim. Foi em Atenas em especial, medalha de ouro. Pra mim, em Atenas foi muito especial também, por ser o berço ali da Olimpíada, enfim, berço do mundo praticamente, né? Então foi muito especial. Explica, essa Olimpíada você tinha há quantos anos? Tinha aproximadamente, eu acho que uns 23 anos mais ou menos, 23, 24 anos. E você jogou, você pegou praticamente uma mudança de geração ali, porque tinha Maurício, tinha Giovanni também nessa seleção. Giovanni, Nalbert, tinha uma galera. É, na verdade eu entrei em 2001, na seleção, e aí onde a geração do Bernardinho. O Bernardinho também entrou em 2001 e, como tu falou, foi uma renovação. Era nós, eu, molecada ali, que estava entrando, junto com a experiência que permaneceram, né? O Maurício, o Marcelo Negrão também estava no início com a gente, o próprio Nalbert, o Giovanni também. Então foi uma mescla legal, assim, de experiência que deu certo. Ótimo. O que você se lembra de especial daquela campanha que foi finalizada com uma vitória sobre a Itália? Foi 3x1, é isso? Foi, foi. Ah, foi bem, foi bem legal, assim, né, cara? Ali em 2004 foi o ápice, assim, né, da minha carreira, falando da minha carreira, né, o sonho de chegar numa Olimpíada e estar de 2001 até 2004, né, foi praticamente um ciclo ali bem rápido, mas um ciclo de vitórias ali, Liga Mundial, Mundial em 2002, né, outra Liga Mundial em 2003, enfim, foi, foi um ciclo muito legal e onde realizei meu sonho, assim, né, de ser campeão olímpico e foi muito bom, assim, me lembro até hoje, assim, que quando acabou, assim, a Olimpíada, o pessoal fala, né, que não caiu a ficha e realmente não tinha caído ainda a ficha, assim, né, daquele momento e aí aos poucos a gente foi vendo o quanto, o quão importante, né, foi aquele resultado para a gente e para as pessoas também que acompanharam, torceram. Tá, nessa Olimpíada você já jogava como oposto mesmo? Jogava, jogava de oposto, é, sempre joguei de oposto, eu joguei no início lá da minha carreira lá, quando eu comecei em juiz de fora, fiz de central, mas eu acho que todo, todo início de carreira o técnico coloca você em outras funções até para ver, sentir qual que é a sua, o seu perfil melhor ali, então, mas depois disso, é, sempre fui, joguei de oposto, é, acho que por ser canhoto também, acho que eu tinha uma, essa certa facilidade de jogar na saída de rede ali, e, mas é, mas fui bem, fui bem como oposto, hoje em dia, oposto na minha altura é baixo, considerado baixo, né. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,96, é, 1,96, mas... Mas hoje o oposto... Ah, acima de 2 metros, é, 2,5, enfim, é um cara que é, é porque o oposto, ele é um cara que recebe muitas bolas, é o cara que normalmente faz mais pontos, é... É quase aquela bola de segurança. É uma bola de segurança, praticamente isso, então é, é o cara que tem que estar ali, né, o tempo todo virando as bolas e tal, então, é, e para mim, nessa época foi legal porque também eu tinha uma bola muito rápida, é, o jogo do Brasil em si era muito rápido, né, então tinha o, o, o Giba, é, o Dante, né, era uma bola muito rápida, então, é, então foi muito legal e a gente conseguiu, é, implantar essa, esse estilo de jogo, né, bem rápido, então foi também uma das coisas que nos, nos ajudou também a, a conquistar esses títulos aí. Ótimo, daí veio a Olimpíada de Pequim em 2008, 2008, e vocês ficaram com a medalha de bronze, de prata, de prata, desculpa, de prata, perderam na final para os Estados Unidos. Isso. Eu me lembro, eu me lembro bem desse jogo, é, era o Stanley, né, que era um... Stanley, era o oposto. O oposto, ele praticamente acabou com o jogo, né. É, eles estavam muito inspirados, né, tanto ele, o levantador, o ball também, enfim, todos os jogadores ali, eu acho que estavam num dia muito inspirados, assim, o Stanley em especial, né, no saque ali, o cara que estava sacando, fazendo muito ponto ali, então, é um cara que realmente desestabilizou, assim, né, a nossa, a nossa recepção, a nossa equipe, então, é, a gente tinha, eu lembro, a gente tinha ganhado o primeiro set, né, e eu acho que a partir do segundo que, que houve aquela, aquela mudança ali, enfim, mas é, mas foi legal, acho que a medalha de prata também foi muito bacana, né, acho que foi o encerramento também de um ciclo ali, de alguns jogadores mais experientes que depois não fizeram mais parte da seleção, então, foi praticamente uma despedida ali do pessoal. Legal. André, daí você, além das duas medalhas olímpicas do André, ele também conquistou seis ligas mundiais, sim, é isso? Isso. Duas copas do mundo, sim. E se aposentou recentemente, né, faz pouco tempo. É, já tem, é, esse é o segundo ano, né, foi até o ano passado, o ano retrasado, né, na verdade eu parei, é, como jogador do vôlei 1, né, e, assim, mas eu já vinha me preparando já, na verdade, para esse momento, né, e como eu te falei, né, o posto é um cara que tem que estar muito eficiente, fisicamente tem que estar muito bem, eu já estou com meus 40 anos e praticamente 25 anos de carreira aí, né, de vôleibol, e eu resolvi também dar uma desacelerada e priorizar também outras coisas, família, e, mas, assim, aliado e isso, é, surgiu esse projeto do vôlei 1, né, lá em Tapetininga, que, que caiu como uma luva para mim, nessa transição, né, porque eu queria dar continuidade, eu queria desacelerar, parar nas quadras, mas, ao mesmo tempo, também, é, deixar minha experiência, né, ajudar num projeto de vôlei, dar continuidade a esse trabalho, né, que eu sei que o esporte hoje em dia é uma ferramenta muito importante para desenvolvimento das crianças, como ser humano mesmo, não só o esporte em si, o vôlei, dentro de quadra, mas fora de quadra também, eu acho super importante a gente estar, ser referência, né, para as pessoas, então, é, foi muito legal eu estar nesse projeto, participei o primeiro ano, a gente teve a felicidade de classificar para a Superliga, né, um campeonato de elite já, é, um campeonato super importante, o terceiro maior do mundo, melhor, né, campeonato do mundo, então, para mim, foi muito legal, a gente já, o ano passado, já chegamos nos play-offs, nas quartas de final, ficamos entre os oito melhores, então, é, num curto tempo de, 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 né, a gente conseguiu alcançar esses objetivos, então, eu tenho, faço, tenho muito orgulho de fazer parte disso, desse projeto e quero que, é, cada vez mais isso cresça, que esse projeto cresça e se expanda aí para as outras regiões também. Ótimo, André, você já falou que você é diretor técnico do, do vôlei em Itapetininga, como é ser dirigente de um clube de vôlei no interior de São Paulo, é, é muito difícil na questão de buscar patrocínio, público, apoio, do que ser dirigente de um clube de grande, em grandes centros? É, eu acho que no interior, é, tem essa, essa vantagem, né, de, é, do público, por exemplo, o Itapetininga abraçou praticamente o nosso projeto, assim, né, é, a gente, poxa, é, você vê, fomos recordes de público paulista, na Superliga, alguns jogos também, então, é, a gente vê que no interior, pela minha experiência também, que eu já joguei em times do interior, é, a gente vê que realmente a cidade se envolve, né, se envolve com o esporte e onde também é, fica um pouco distante, né, nos grandes centros, às vezes não dá tanta atenção como no interior. Agora, no interior, assim, as pessoas são mais carentes desses eventos, entendeu, de estar perto de um ídolo. Então, acho que Itapetininga, além do gestor, que é, né, de ser de Itapetininga, né, o gestor, que é o Rodrigo, que é um grande amigo meu, que é o cara que é o gestor, o cabeça do projeto, é de Itapetininga, é, resolveu também, é, ele tinha esse sonho, né, de levar o voleibol para a cidade e, ao mesmo tempo, ele me convidou para ser referência nesse projeto, ser a imagem desse projeto. Eu acho que eu topei, é, e está sendo muito legal, assim, lógico que é tudo novo para mim, né, eu, praticamente, 25 anos dentro da quadra, é, é um pouco estranho eu estar fora e, é, é difícil até essa transição, mas, é, faz parte, uma hora ia chegar, né, o tempo passa, aí, mas legal que eu estou podendo contribuir também fora das quadras agora. Ótimo. E você está aqui em Sorocaba, porque na sexta-feira, dia 23 de agosto e 24 de agosto, haverá, no ginásio municipal, o Alberto Moreira, aqui em Sorocaba, a Copa São Paulo de vôlei, que é um, quase que um torneio preparatório para o Campeonato Paulista de vôlei, é isso, né? É, é isso mesmo, é um grande evento, né, porque, pô, envolve aí as quatro equipes aí, né, da elite do voleibol, né, que é o Césio, o Vôlei Renata, o São José Vôlei também, o Itapetininga, o Vôlei 1 Itapetininga, então, acho que é uma grande oportunidade, né, para Sorocaba, né, para quem é daqui da região também, Sorocaba e região, para acompanhar esse grande evento, que, como você falou, é preparatório para o Paulista, e para a gente está sendo muito legal, muito bom, porque a gente precisa jogar, realmente, para poder pegar ritmo de jogo, e para Sorocaba, acho que é legal, porque vai reviver também, né, alguns momentos que tiveram no passado aí, como os Leites Nestlé, que estava, né, foi uma grande equipe no feminino, então... O ginásio ficava lotado, né. É, inclusive, eu acho que o ginásio é o palco que foi, é o mesmo, então, acho que tudo isso vai ser legal, e a gente espera que a gente consiga, né, trazer momentos legais, assim, para que o vôleibol, o público, família, o pessoal vai, vai o vô, vai o filho, mãe, pai, vai todo mundo, assim, o pessoal curte mesmo, então, tomara que a gente consiga encher os ginásios lá, né, nesses dias aí. Ótimo, ótimo. André, eu preciso voltar a um assunto, que é, na época que você era jogador ainda, tem que falar do Bernardinho, você foi treinado pelo Bernardinho, que é um símbolo dessa última geração vencedora da seleção brasileira de vôlei, né. O que é um exemplo de liderança, assim, acho que a principal característica dele, né, é um líder mesmo, assim, sabe, é um cara que sabe lidar com o grupo, sabe, ele é um cara que faz justiça, sabe, ele trata todos os jogadores da mesma forma, ele sabe levar o grupo, sabe, então acho que a lição... ele consegue extrair os 100% dos jogadores também, sabe, ele é aquele cara que pega no teu pé, que não deixa você amolecer nunca, sabe, ah, você tá com preguiça de treinar e tal, não, mas ele tá ali no pé, faz você treinar assim mesmo e tal, ele procura fazer isso, então, assim, é, eu acho que ele é um espelho nesse quesito, assim, né, de fazer um bom trabalho, de trabalhar, trabalho duro, que eu acho que nada cai do céu, então você tem que realmente trabalhar em busca dos seus sonhos, né, eu procuro falar bastante isso, assim, às vezes quando eu falo com alguns jovens, algumas crianças e tal, que vão em busca dos sonhos, não desistam, entendeu, é que muita coisa faz você desistir, pô, quantos jogadores da minha época com talento que não chegaram por desistir, sabe, é, às vezes, porque exige esforço, sabe, disciplina, é, você tem que abrir mão de muita coisa em prol daquilo que você sonha, então, acho que assim, é, o Bernardinho ensinou muito a gente a isso, né, durante esses anos e principalmente se manter no topo, né, imagina de 2001 a 2008, você tá sempre ganhando, é, então, é, realmente, apesar de ter um time, é, que, que acreditou no trabalho da comissão técnica dele, da comissão técnica toda, né, enfim, é, isso foi um, uma coisa também que ajuda muito, né, você acreditar no trabalho, aí toda a engrenagem funciona, jogadores que foram capacitados, você via, saía, um jogador titular, entrava outro, dava conta do recado, então, é, foi um trabalho que realmente deu muito certo, assim, então, é, tentar levar isso, né, levar isso para esses projetos, a gente tenta falar para as crianças, para os jovens e tal e tentar implantar essa mentalidade, né, de vencedora, né, de correr atrás e realmente conquistar o sonho. Legal, e agora, essa geração pós-Bernardinho, que é comandada pelo Renan agora, o que você é, espera que aconteça na Olimpíada, você acha que o nível será mantido ou pode haver uma, alguma variação de, por ser novidade, outro, outro esquema de jogo, enfim? Ah, sempre, sempre tem mudanças, né, eu acho que a renovação sempre vai ter, né, a renovação é, quando eu entrei em 2001 também, foi uma renovação que ninguém sabia, que alguém espera, nem a gente talvez esperaria todos esses resultados positivos, então, é uma renovação, uma renovação, uma seleção nova, eu acho que o Renan tem uma capacidade grande, assim, um cara que já é experiente, ele tem muita ligação também com o Bernardinho, eu acho, eu acredito que o Bernardinho também dê esse apoio para ele, sabe, de passar essas informações também, de dar uma força, e eu acho que a linha de trabalho, né, que foi implantada lá, eu acho que isso permanece, assim, sabe, e os próprios jogadores também vivenciam isso, carregam esse peso, né, da camiseta e do trabalho, daquilo que, o legado que foi deixado, não só da nossa geração, mas também lá, desde lá de Prata, Barcelona e agora, e eles também carregam isso agora para frente, então, eu acho que eles têm que saber aproveitar isso, né, canalizar essa força que o Brasil tem para um resultado positivo, então, eu acho que, lógico, variação tem, que a gente não vai sempre ganhar, não vai ganhar sempre, vai ter momentos de derrota, mas a gente aprender lições com essas derrotas, mas eu acho que é importante, a gente teve também, na nossa geração, lá em Santo Domingo, Pan-Americana, a gente perdeu, e a partir dali, a gente tirou aquela lição e nunca mais também, sabe, deixamos de nos preparar melhor para aquilo, então, acho que é uma geração também que é muito boa, que você viu agora o jogo aí que passou contra a Bulgária, a classificação para as Olimpíadas, foi um jogo que, de virada, então o Brasil tem isso ainda, né, dessa geração nossa, então o Brasil tem ainda essa força, essa e essa vontade também de querer chegar e tem chegado nas cabeças, apesar das dificuldades, né, como a gente também teve, mas sempre está chegando nas cabeças. Ótimo, então, André, só para ressaltar novamente, a Copa São Paulo de vôlei acontece entre os dias 23 e 24 de agosto, no Ginásio Municipal de Esportes, doutor Gualberto Moreno em Sorocaba, a entrada é um quilo de alimento não perecível, você pode fazer a troca em alguns postos, e esses postos você pode conferir no site do Jornal Cruzeiro do Sul, inclusive no próprio Ginásio Municipal, está havendo a troca, e eu só posso agradecer você, André, pela conversa, pela entrevista, para a minha sorte, a entrevista foi, nós fizemos sentados, né, sobre o Jornal Cruzeiro do Brasil, mas obrigado, e boa sorte nesse projeto em Itapetininga. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, e reforçar o convite para que possam nos prestigiar lá nesse grande evento aí, né, de sexta e sábado, e que possam torcer para que seja um grande espetáculo, né, e poder reviver aí momentos históricos aí. Legal. Tá bom? Obrigado. Obrigado.